Bom dia meu amigo Arivan da Aventura e Caçaria, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vão ver esse vídeo. Estou aqui para mostrar as vagas da transposição do Rio São Francisco aqui da Barraí de Caçara, do canal que vem de Caçara, vai sendo aqui para Buqueirão de Piranhas. Muita água, muita água e daí eu tirei um tempo para vir gravar um vídeo e mostrar atualizações aí para vocês inscritos do canal Arivan da Aventura e Caçaria. É com você Arivan! Valeu Titico, muito obrigado meu amigo, que Deus lhe abençoe, estamos juntos e misturados. E aí pessoal que acompanha o canal Arivan do Aventura e Pescaria, curta aí essas belas imagens enviadas por nosso amigo Titico nas Águas e Pescaria. Lembrando a vocês que essas imagens foram gravadas dia 18 de novembro do ano de 2023. Como vocês vêm acompanhando aí, a gente posta da barragem de Jatim e das próximas barragens aqui do estado do Ceará e nosso amigo Titico nas Águas e Pescaria. Na medida do possível que ele tem um tempinho, ele está trazendo aí novas informações e atualizações para todos nós inscritos do canal Titico nas Águas e Pescaria. Como dá para vocês ver aqui, aqui é o canal de Caixara, as águas descendo rumo ao sul de Buqueirão, conhecido como Inheiro Ávido, né? Aqui na Paraíba. E daqui pessoal, provavelmente essas águas já estão passando direto para a barragem de São Gonçalo, lá em Sousa. E seguindo as informações, em breve as águas estarão descendo rumo ao Rio Grande do Norte. Porque o Rio Piranhas não está descendo água por enquanto, né? Segundo as informações que um inscrito passou, meu amigo Eduardo Carvalho. Mas as águas já estão chegando em São Gonçalo, em Sousa, lá na Paraíba. E as águas provavelmente em breve estarão descendo rumo ao Rio Grande do Norte. Desde já, quero agradecer aí a todos vocês, inscritos, membros, contribuintes do nosso canal. Espalhado por aí cinco regiões do nosso querido Brasil. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E agradecer também a nosso amigo Titico Nas Águas e Pescaria. E convido a você que está assistindo esse vídeo aí agora. Se gostar dos nossos conteúdos, convido que se inscreva no canal Titico Nas Águas e Pescaria. E no canal Erivando Aventuras e Pescaria. Olha só que belas imagens, pessoal. Show de imagem. As águas descendo rumo ao açude Buqueirão. Show de imagem mesmo, espetacular. Quero deixar um forte abraço também para meu amigo João Alfredo, o ex-repórter do canal Raio X do Sertão. Meu muito obrigado a ele e aquele forte abraço para todos vocês. E na medida do possível, pessoal, a gente está levando aí informações e atualizações para vocês. Olha que show de imagem aí. Espetacular. Pessoal, desde já, quero aí agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo. Deixaram aquele velho like para fortalecer o canal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Tchau, tchau, tchau.